Vai chegar, mais uma música que bate nas balas de som de Salvador, que é aqui ó As mulheres que tem luz própria, que sabem brilhar no escuro É aqui ó Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo, dá em qualquer Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo, dá em qualquer A gente vem Senta, consenta Senta, consenta DJ Bateia Senta, consenta Senta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Vem que vem, vem que vem Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo, dá em qualquer Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Mas é o segredo, esse é o segredo, dá em qualquer Vem que vem, vem que vem Senta Concentra Vai ler Senta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Ritmozinho Segura baixo, segura baixo, segura baixo Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, esse é o segredo, dá em qualquer Quem tem luz própria, até no escuro brilhar Esse é o segredo, quero ver todas as novinhas fazendo Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Senta, consenta Bota pagodão, ponto net Mais um ar, sucesso na Ritmozica Senta, consenta Senta, consenta Verão 2015, é Ritmozica Senta, consenta Senta, consenta Senta Jai, eu adoro essa dobrada Senta, consenta Senta, senta, concentra, senta Senta, concentra, senta, concentra, senta